Estive recentemente na localidade Sapucaia, zona rural do município de Capitão de Campos, 135 km ao norte de Teresina, Piauí. Foi um breve retorno ao passado, oportunidade na qual visitei minhas primas Ana e Dulce, filhas do tio Durval e Gino de Souza. Tio Durval era filho do coronel Luiz e Gino de Souza e dona Ana Maria da Conceição. Vem aqui na casa da minha prima Ana, muitíssimo bem recebido aqui, quero mostrar aqui a cara do nobre Isaac, ele não está muito afim, né Ito? Está desanimado aí, é que ele está fazendo dieta. Não é Isaac? Sim, sim. Ana, qual é a recomendação que você dá para quem está fazendo dieta, Ana? Comer, né? Comer é pouco. Comer é mais pouco, né? É, comer pouco. Exatamente, exatamente. A Dulce está lá. Valeu. De lá, seguimos até a comunidade Carnaubinha e no cemitério local visitei túmulos de meus antepassados. Meu bisavô, Luiz Gino de Souza, é sepultado neste local. Ele foi proprietário de uma vasta extensão de terras de onde se criaram os municípios de Capitão de Campos e Cocal de Telha. Meu tio Durval, seu filho, era remanescente de uma época em que as pessoas andavam livremente pelos campos e paisagens do lugar. Tio Durval foi um grande contador de histórias. Quando o conheci, ele já era um idoso, aposentado e todo mês viajava para receber o dinheiro do aposento em Teresina. Na passagem por autos, sempre pernoitava conosco na residência de minha mãe, dona Anaide, e ali me contava histórias inspiradoras. Foi com ele que aprendi a contar histórias sobre fatos da vida real e causos do interior. Ele partiu em 1993, mas deixou um legado de muito valor para todos os seus. Legenda Adriana Zanotto